Fala, pessoal! Vocês já pararam para pensar como que os métodos quantitativos conseguem desenvolver resultados tão interessados ao longo prazo? A palavra-chave é consistência, e eu vou explicar para vocês hoje. A ideia central de um método quantitativo é utilizar matemática, estatística, programação, principalmente algoritmos, para criar, testar e então colocar em funcionamento estratégias baseadas em todo esse conhecimento que possam extrair o máximo do mercado. E dentro dessa filosofia de investimento, uma das principais características é a consistência dos resultados no longo prazo. Como exemplo, se nós olharmos aí para a nossa carteira de ações quantitativas, a Rocket 5, de uma maneira trimestral desde o seu início, nós já tivemos sete trimestres completos. Dentro desses sete trimestres, a Rocket 5 fechou todos com resultado positivo, e apenas um trimestre abaixo do resultado do IBOV. É muito legal ainda destacar que o menor resultado da Rocket 5 nesse período, olhando de forma trimestral, foi na casa de 5%, muito mais do que alguns produtos de renda fixa conseguem fazer no ano. E mais, o melhor resultado da Rocket 5 nesse período, olhando num período de tempo trimestral, foi de cerca de 25%. E essa consistência com o método quantitativo fornece as nossas estratégias, é uma das principais características dos produtos aqui da Rock Trade. Fala pessoal, não se esqueça de clicar aqui no sininho para receber notificação de novos vídeos e de todas as novidades aqui da Rock Trade. E não se esqueça também de deixar o seu joinha. Fala pessoal, não se esqueça também de deixar o seu joinha. Fala pessoal, não se esqueça também de deixar o seu joinha. Fala pessoal, não se esqueça também de deixar o seu joinha. Fala pessoal, não se esqueça também de deixar o seu joinha. Fala pessoal, não se esqueça também de deixar o seu joinha.